Mas tomar-me-ia sobre a tua divindade E rebar-te-ia sobre a tua franca existência Ofreceres um corpo para a minha proteíncia O meu braço, o coração te arrancar Para com o meu fundo horror, me dar Te penetrar O meu braço, o coração te arrancar Nome sobre a tua divindade Tchau.